O Botafogo deu um importante passo em direção ao fortalecimento de seu elenco ao iniciar conversas para contar com a habilidade e talento do meio uruguaio Nicolás de La Cruz, atualmente jogador do River Plate. A diretoria alvinegra, ciente da importância de reforçar sua equipe para alcançar seus objetivos e conquistar um lugar de destaque nas competições em que participa, decidiu focar seus esforços na busca por jogadores de qualidade comprovada. Nesse sentido, a identificação de de La Cruz como um potencial reforço para o clube foi uma escolha estratégica e promissora. Nicolás de La Cruz, nascido em 1º de janeiro de 1997, no Uruguai, tem se destacado no futebol sul-americano com sua habilidade, visão de jogo e precisão nos passes. Com uma carreira sólida e um desempenho consistente no River Plate, de La Cruz despertou o interesse de diversos times, tanto na América Latina quanto no exterior. As conversas iniciais entre os clubes envolvem aspectos contratuais, valores e a viabilidade da transferência, com a expectativa de um desfecho positivo para ambas as partes. A possibilidade de contar com o Nicolás de La Cruz empolga a torcida botafoguense, que vê no meio uruguaio a capacidade de agregar qualidade ao meio-campo alvinegro. O Botafogo acredita que a chegada de de La Cruz fortaleceria o projeto de reconstrução e crescimento do clube, além de atrair ainda mais atenção e apoio da torcida. A expectativa é que a negociação avance de forma positiva, visando concretizar a contratação e ver o talentoso meio uruguaio vestindo a camisa alvinegra. E aí, torcedor! O que acha da possibilidade do meio a Nicolás de La Cruz reforçar a equipe do glorioso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo. Deixe sua opinião nos comentários.